O Brasil já decolou, decolou lá para a Rússia, na mala só levou muita raça, amor e emoção. Brasil, 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 rola essa bola no chão, Brasil, 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 vamos para a Rússia para ser hexacampeão, Brasil, 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 rola essa bola no chão, Brasil, 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 vamos para a Rússia para ser hexacampeão, vamos lá Brasil, vamos lá Povão, vamos lá galera, torcer pela nossa seleção, Não tem pra ninguém, não tem não, vamos invadir a Rússia e voltar pra casa sendo hexacampeão, Não tem mais jeito, vamos lá Brasil, ganhar mais essa, na raça e no peito varonil, Faz mais um, mais um Brasil, faz mais um, que a galera quer vibrar, faz mais um, mais um Brasil, faz mais um, que o Exa vai chegar, Faz mais um Brasil, faz mais um, que o Exa vai chegar, faz mais um, mais um Brasil, faz mais um, que o Exa vai chegar, E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri